Amanhã Estarei Fica junto a ti, eu não posso Pensar em te amar, não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinho teu Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus É ouvir o musicão do Céclat, viu? Doente de amor Procurei remédio na vida noturna E vá por a noite Em uma voz Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a de escura Vigorar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Passa a condição No caral da lora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Pensar nas nossas portas Sozinho de novo Eu e quem saí Eu e quem saí Saí de quiser Se não sei o rumo Para onde vou Quando eu vagamente Me lembro que sou Em uma voz Aqui na zona sul Eu bebi mais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na planta noite Na borracha azul Um abraço Um abraço Camilu Um abraço Um abraço Para vocês Obrigado Bertarinho E tá tudo bem Que pena que você Tá indo embora Eu sei que a tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história O fim de tudo Que eu dei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que nem a gente se encontra Vai nessa rua A casa toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha morena Eu te peço Então volta Vai ver que nem a gente se encontra Vai ver que o meu A casa toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha morena Eu te peço Então volta Volta E aí Me peço Então volta 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 Me peço Se calma Alvin Eita Tá tudo bem, pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz tudo, eu dei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai dançar numa casa só na conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha morena é esse peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai dançar numa casa só na conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha morena é esse peço, então volta Volta Vem! Você tá curtindo ouvir você e faz mais um ar Arrume algumas malas que a partir de hoje eu vou te dar a subir Arrume algumas coisas que a partir de hoje eu vou te dar você daqui A minha família vai me deserrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou te dar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou te dar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser minha mulher A partir de hoje você vai ser minha mulher A partir de hoje você vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não tem mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Vem, Cachicão! Essa série a gente faz pra você! Vem, Cachicão! Vem, Cachicão! Vem uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me disse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim arronizar Diga pra mim com uma razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhava em teu colo Apertava o teu corpo sem cessar Mário Rios Mário Rios Vem, Grande Amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Se ficam deseclados Vem, Grande Amor Vem, Grande Amor O Lucas Vem, Grande Amor Vem, Grande Amor Vem, Grande Amor Estamos ontem misturados Estamos ontem misturados LL Estúdio Que você toca pra todo o Brasil Lucas Braçote Almeida Você me pede na carta que desapareça Que eu nunca mais te propone pra sempre esqueça Posso fazer tua vontade atender teu pedido E mais esquecer a provas é tempo perdido Ainda ontem Sobrei de saudade É lendo a carta Sentindo teu perfume Mas o que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Me mata O ciúme O dia inteiro eu te odeio Te busco, te caço E mais no meu sonho de dois Me beijo, te abraço Porque o sonho sou meu Ninguém rouba, ninguém tira E melhor sonhar E melhor sonhar a verdade Mas o que fazer Mas o que fazer Com essa dor Que me invade E mais no meu sonho de dois 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 Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meu danço de beijo Me foi noção E matando a paixão que combina E delírio que felicidade Em seu curso você me dizia Chicão que saudade De repente em pena diminou Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em pena diminou Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a sombra Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste e gorda E não te ver É sucesso E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluços você me dizia Chicão que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as tonhas Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste e gorda E não te ver Amor como é triste e gorda E não te ver Sucesso Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Vindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Minha serenha do mar Me ensinar E eu vou Pra me dar um teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de ares Pra quebrar a da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de ares Pra quebrar a da maré Unha, 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 unha Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Deus adita Maracá, me chama que eu vou Pra me dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei, quantas vezes tive que ficar Fui do mar pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Fui do mar pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré É o vivo pra todo o Brasil! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Pra querer ser prazer em seu mar Só sempre que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro teu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já nem falou E na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapo da sala, na neve amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Coração na cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Pra querer ser prazer em seu mar Fazendo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro teu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já nem falou E na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me ensina que eu vou E no sapo da sala, na neve amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Tô na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É ao vivo pra vocês Obrigado meu braço pelo carinho de vocês Quando a galera tem um sucesso Pra você nada A gente faz assim E no sapo da sala, embaixo do chuveiro 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti